Olá, estar em isolamento social tem sido um desafio para muitas famílias. Imagine para aquelas que tem membro com o transtorno do espectro autista. O desafio pode ser ainda maior. Uma grande porcentagem de crianças com autismo apresenta alterações em relação à alimentação. Elas são consequências de um quadro global em relação à questão do processamento sensorial. Com a quarentena, muitas famílias têm relatado que houve uma mudança na rotina da criança, o que influencia diretamente na alimentação. Por isso, uma especialista dá dicas de como lidar com essa situação neste momento de isolamento social. Nós vemos que a criança normalmente, ela apresenta sim uma dificuldade em relação à textura, sabor, ao cheiro de alguns ou determinados alimentos. E o que eu tenho recebido como informação dos pais é que essas crianças, até pela dificuldade no sono, dificuldade em relação às famílias estarem recebendo, tendo uma dificuldade em colocar rotinas, horários, essas crianças têm trocado muitas vezes os horários nas suas alimentações e estão cada vez mais seletivas. Então, a dica que eu posso dar a esses pais hoje seria em estar colocando essa criança para estar fazendo uma atividade na cozinha de alimento, tentar de uma certa forma dar algum tipo de exercício físico para a nossa criança e voltar a estabelecer um horário, um horário biológico dessas alimentações em relação ao dia da nossa criança, porque isso de fato faz a diferença muito importante. Estima-se que o Brasil possua 2 milhões de autistas, mas ainda não há um levantamento específico que deve ser feito com a criação, no início deste ano, da Carteirinha Nacional das Pessoas como Transtorno do Espectro Autista. De acordo com o CDC, um órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Entre em contato com a nossa redação no WhatsApp, no 1997-829-3776. Eu estou em casa e se puder, fique você também. Mirna Abreu para a TV Câmara, Campinas. Abreu para a TV Câmara